Fala galera do Adrenaline, estamos aqui para o primeiro videocast no Layout Novo. Olha, olha, quanto Layout Novo. Olha, exceto se você estiver vendo no YouTube, que daí tudo igual. É, né? Que chara. Pois é, só sem graça. Só com o site. Eu sou o João Gabriel, o João Gan, estou acompanhado do... Diego Kerber. E o estreante que é meu chará. Gabriel, Gabriel Darós, pessoal. É, por favor, fala de vocês, Gabriel Darós. Então, pessoal que está aqui assistindo, queria agradecer pela visualização de vocês. Eu sou estagiário, eu estou aqui há, tipo, dois meses. Estou cometendo muita gafo, ganhando puxão de orelha aí do pessoal, mas é isso aí. Apanhando e aprendendo aí. Ah, sempre. Especialmente apanhando. A gente faz bullying no cara. Olha como a gente é inclusivo, dois meses e já está. A hora de ocast. O Diego vocês já estão careca de conhecer, né? Então, entendeu? Vamos voltar no Gabriel. O que você gosta de jogar e onde? Então, eu cresci jogando nos consoles de 16 bits, então eu gosto muito mesmo do SNES. Joguei bastante no PlayStation, então eu cresci porque eu acompanho praticamente a Konami e a Capcom, que são as duas maiores empresas, assim, que... Da infância. Da infância. Tá, onde você joga hoje em dia? Hoje em dia eu jogo mais no PC, assim. Não tem um grande PC, não tem um console. Alguém que joga PC nesse videocast. Seja bem-vindo ao Reino de Gamer. Eu jogo PC. Eu jogo PC e faz mal o cara. Ah, ué. O Diego, ele não fala do que eu jogo no PC. O Diego joga, tipo, todo fim de semana junto, quase. E não, o João não joga no PC. O que você joga? Que gênero? O que você gosta de jogar? Eu acho que isso foi bullying com o André. Foi bullying com o André. Foi bullying com o André. Aquela alfinetada na nuvem nesse momento. Que você está viajando. Você está na BlizzCon. Quem se pergunta onde está o André. O André não está no videocast de games porque ele está lá na BlizzCon. Vai trazer novidades de lá. Gêneros? Tem jogos da Blizzard no Playstation? Tem. Pera que tem. Essa piada ia ser muito boa. Dava para fazer bullying há um tempo atrás. Que tipo, o que o André está fazendo na BlizzCon, né? Não sabe segurar o mouse. Foi lá apurar Diablo. Jogos que eu mais gosto. Geralmente são Hacking Slash, RPG. Gosto também bastante de jogos de ação, aventura e tiros. Ah, que bom você listou todos. Faltou corrida. Por que você não disse que eu não gosto de corrida? Eu não gosto de esportes. Luta. Luta. Ah, esportes. Luta também. Luta é quase tudo. Tá, deu de Gabriel. Primeira notícia que não está aberta na minha frente é porque eu esqueci de deixar ela aberta e está aberta agora. Para acompanhar as notícias que Gabriel Davos escreve no Adrenaline, refira-se à página de Steph. É, nós temos uma página de Steph. Se você quer acompanhar o que cada um publica. Cara, tem tanta coisa no site novo. Dá uma fuçada. Bom, nossa primeira notícia depois do Jabá é que está confirmado GTA V para PC, PlayStation 4, Xbox One poderá ser jogado em primeira pessoa. Exato. Olha só, o FPS chega a GTA V. A gente tem que falar GTA V no video cast de games. É, e fazer o que, né? Aí já pode ir para a próxima. A gente cumpriu a cota de GTA. Então, é. Isso saiu como rumor um tempo atrás e agora a Rockstar confirmou. E realmente, de fato, você vai poder jogar o jogo em primeira pessoa. É que as primeiras imagens que apareceram, tudo que aparece do GTA e que a gente imagina que vai sair para PC é mod. A primeira vista, se é muito estranho, é mod. Se aparece o Kamen Rider dando um chute, é mod. A partir do momento que o jogo é confirmado para o PC, tudo pode ser mod. Tudo vale a pena. Vai ter tudo, pichação, vai ter o cara vestido de cachorro quente, que é no San Andres. Aquele sem atrito. O sem atrito é o melhor. O sem atrito é o melhor. É o melhor, disparado, cara, que as coisas começam a, tipo, explodir. Você gosta de GTA? Mais ou menos. Mas não gosta muito? Não muito. E ficou mais interessado agora que tem em primeira pessoa? Continua cagando para o jogo? Continua cagando para o jogo. Na verdade, até esse lance de ter a adaptação em primeira pessoa me preocupa um pouco. Eu assisti a adaptação que tinha do jogo em primeira pessoa, eu achei um pouco estranho, porque a última vez que eu vi isso num jogo de, entre aspas, corrida e o mundo aberto, foi no Driver 2. Ah, e a adaptação de câmera era muito estranha. Para quem lembra, o Driver 2 é um jogo de Playstation 1, antiguíssimo. Sim, tipo, a referência do Gabriel é um pouco injusta, né? Porque, tipo, o GTA V por si só, ele já tem os controles dele super otimizados, que são quase exatamente os controles que usam na maioria dos FPS, inclusive. Eu acho que não vai ser grande problema. É, também, assim, eu sempre fui fã do jogo em primeira pessoa. Você me perguntou qual é a minha visão favorita de games, é a primeira pessoa, porque é aquele que você está mais imerso na história. É o Metro. Você realmente, não, não é só o Metro, cara. Mas é aquele jogo que você realmente se sente o personagem, são os jogos em primeira pessoa. Eu nunca me sinto o personagem, eu sei que aquilo é um jogo, eu não vou sair atirando as pessoas na rua. Uma coisa que eu esqueci de falar, a gente vai responder as perguntas do videocast passado, no final do programa, a gente vai responder as perguntas do videocast passado, os comentários, né? Responder as perguntas, não, pergunta a gente que perguntou. A gente vai comentar os comentários e fazer uma nova pergunta. Exatamente. O que tem a ver aqui com a primeira pessoa? É, com a primeira pessoa. Olha só. E falando em primeira pessoa, então a gente conseguiu finalmente alguém para participar do videocast que não liga para a GTA. Exatamente, para fazer companhia, joga no PC. Como se todo mundo liga para a GTA, então. O Diego não liga muito também. Mas ele acabou indo na Hype Train. Próxima notícia. Não, não estou indo na Hype Train. Próxima notícia. Ah, tá bom. Vamos para a próxima notícia, que é que, por não ser desenvolvido para consoles, Star Citizen ganhará suporte a resolução 8K, como manda a cartilha Master Race. A cartilha Master Race manda 8K? Nunca vi isso. Não, 4K. 4K, meu filho. Eu não recebi essa cartilha. 4K já é muito novembro de 2014. Né, imagina. Nós já estamos encaminhando para dezembro, 8K. A notícia, é claro, que foi feita pelo Carlota, para ser essa coisa, né? Por não ser desenvolvido para consoles. É que assim, o Carlos mudou um pouquinho a ordem das coisas. Mas foi o desenvolvedor que falou. Eles soltaram que vai ter suporte a 8K, e lá no meio do mimimi, ele soltou essa aqui. Não, é porque a gente não está fazendo para videogames, então dá para fazer isso. O Carlos só fez questão de trazer isso um pouquinho mais para frente. Tipo, se a primeira parte do título... Tipo, o título. Tipo, virar o título. Mas a verdade é que... Eita porra! O automax está muito metido aqui. A verdade é que o pessoal aqui que está desenvolvendo Star Citizen, olha só, moço de produtos Polishop, o Star Citizen está sabendo... Sai! Pela 8K. Sai, sai, sai. Quad HD. Não, é 4K. Não é 4K ainda. Bota nos selecionados. Não, não roda o Star Citizen. Cheio, cheio. Ó, é isso aí. O Star Citizen deve ser o jogo mais Master Race que já foi desenvolvido. Exato. Que está em desenvolvimento até hoje, o que é muito PC, aliás, né? Acho que esse jogo vai ser em desenvolvimento para sempre. Isso é ser PC. A questão aqui é que os jogadores de PC andam birrados com as desenvolvedoras faz um tempo, porque toda vez que é para dar alguma coisa errada é o PC. Você vai sair mais tarde para PC, você vai sair mais otimizado é para PC. O COD saiu agora e não tem dublado no PC. Então, por aí vai. A gente sempre é o que está se ferrando das plataformas. E nesse vácuo, querendo ou não, os games em PC, é um mercado grande. E as produtoras estão meio que pisando no nosso calo direto. Esse é o game que está capitalizando em cima disso. Tipo, nós somos o jogo do PC. Nós somos o jogo do PC. Eu peguei, só que eu achei tão ruim. Eu tentei passar ignorando. Com que resolução você joga? Cara. Com o que aguenta. Tipo, não me decepciona. Dá uma resolução média, porque jogar notebook é meio que fazer milagre. Você joga no notebook. Não, você não é o hardware. Você disse que você jogava no PC. Pera, para. Não, ele não decepcionou. Não, jogadores não jogam. Você joga no notebook, então? Você tem um notebook gamer? Qual que é? Não chega a ser nem gamer. É um notebook da Dell, um Spiron 14, que tem placa de vídeo e por isso dá para forçar alguns jogos. Quando vem um jogador de PC, é um casual. E ele está rodando o Borderlands? Está segurando? Não está naquela coisa, mas vai, sabe? Tá. Passa a experiência. Eu não posso falar nada. Meu PC também não chega a ser high-end. Eu jogo na resolução que vai. E meu monitor é 900p, então... Então, o meu computador até faria Full HD, mas é que a minha TV não faz Full HD. E aí, quando eu vou jogar... Essa é a minha pergunta, né? Então, beleza. Você tem um PC da NASA na sua casa. Parabéns. Onde você vai arranjar um monitor para jogar em 8K? Né? Vai um bom tempo. É quando você coloca quatro monitores 4K? Ah, boa. No meu pata. Olha só, que metido. Eu acho que a dele tem uma Titan. Ele tem uma TV 8K? Não. Não, ele tem uma Titan no computador de edição. Ah, no computador de edição. No meu vírgula, no meu pata. É, no meu do trabalho. Eu tô pra casa, então. Ah, até eu. Vai disparar todos os alarmes. Sim. Nossa, tem muito alarme. Mas aí, a aposta da empresa, pelo menos pela que a gente tava vendo notícia, é que eles estão planejando o lançamento pra 2016, 2017. Então, por isso, até lá, eles acreditam que vai ter tecnologia com suporte, mas já mais, tipo, acessível no mercado. Eles vão ficar acreditando. Star Citizen não vai lançar. Não vai, né? Quando vocês derem dinheiro pra eles... Não vai, não. 2016, 2017. Aí alguém joga mais um balde de dinheiro. Eles dizem, ah, 2019, gente. Olha só, fiz 16K. Mais dinheiro. Cara, e a taxa de frames de COD, de Advanced Warfare, é mais consistente no Xbox One do que no PS4. É verdade isso, Diego? Nossa, olha que tomzinho desse João, hein? Olha que tomzinho de quem quer levantar uns flames. Mas a questão aqui é que nós já estamos cansados de publicar notícias quentes, o saco de... Saindo do PC e indo pra briga entre consoles apenas. Ele se matando. Sempre tem aquela coisa do tipo, nossa, só o Play 4 tá rodando em Full HD. Olha aqui o Xbox rodando a 900p. Nós temos uma primeira notícia pro pessoal dar uma resposta, né? Nós temos aqui que... Vocês jogaram, né? Fizeram um gameplay de COD. Foi no quê? Sim, jogaram um gameplay de COD no PS4. E aí? Deu pra sentir quedas de frames? Deu. Depois que ele disse, pá! Não. Mas foi. Deu, deu, deu. É, nada que comprometa o jogo e tal, mas tá ali, dá pra ver. Até porque agora vocês podem ver nos gloriosos 60 quadros por segundo o nosso gameplay. Então, sem dúvida, se teve queda de frames, vocês vão... Queda de frames. Eu tive uma queda de frames. Queda de cérebro. Se tiver queda de frames, vocês vão perceber isso naquele gameplay. Acho que o Xbox One e o PS4 estão discutindo muito nessa coisa de Ah, eu tenho mais resolução, mas é menos frames. Ah, eu tenho mais frames, mas é menos resolução. Eles ficam nessa briga, né? Meu Gabriel, não. Ele não tem resolução nem frames. Porque ele joga no PC, não. Você conseguiu ser o zoeiro, porque tu não é nem PC, nem console, você é tipo notebook gamer. Não me inventa na discussão. Não, não. Meu game, notebook gamer, PC. É, segundo o PC Mastermind. Mas ele não é notebook gamer. Ah, notebook gamer. É notebook, vem antes de console, sim, senhor. Ah, então tá na mesma palavra. E notebook gamer é muito variado pra tu pôr em cima dos Xbox One e PS4 e pronto. Tem os notebook gamer que não dá conta, não. A marca vai lá e escreve gamer, bem bonito. É, varia do chip gráfico, né? Né? Vamos ver, vamos ver. Eu tô curioso pra ver os novos chips da NVIDIA que estão prometendo não ficar tão longe das placas de computador. É verdade. Mas eu só acredito... Ah, esse aqui é o Shield, pra quem não reconheceu. Cansei disso aí. Cansei dessa notícia. Vamos falar. Próxima. Falando em PS4... Ninguém falou... Alguém falou em PS4? Ah, tá. Falamos, falamos. No Flame Rage ali do... No Flame Rage. Entre os dois, entre Xbox e o PS4. Né? Pra gente a notícia da voz. O total de venda do PS4 ele alcançou 13,5 milhões de unidades nesses últimos tempos. Porém, a Sony continua no prejuízo. Olha só. Puta notícia bem escrita essa, hein? Puta notícia bem escrita. É, quem escreveu aqui é a Jonga. Obrigado. Boa, Thiago. Sempre contribuindo aí. Que foto boa também, né? Jonga, para de elogiar o conteúdo e vamos discutir. É, então, cara, que coisa, você vê. 13,5 milhões de unidades. Será que o PS4 vai bater o sucesso do PS2? Ah, calma, né? Tá cedão, assim. Não sei se vai dar um monte. Tá cedão, eu acho que vai. Mas tá vendendo... É porque, primeiro, eles tiveram essa estratégia de vender mais barato, né? Essa geração chegou bem mais barato do que chegou a outra geração. Chegou mais barato e revertendo aquelas políticas do Xbox One que até o lançamento a Microsoft já tinha tirado mas o marketing já tava todo cagado. Sim, mas... Eles tiveram que só amassar todo o material de marketing e jogar fora e refazer. Tipo... A questão da Sony é que a Sony é um monstrengo que vende TV, smartphone, videogame, mesmo que... Cara, do jeito que a Sony anda... Tem mais a divisão de filmes. Do jeito que a Sony anda, cara, nem se você tivesse comprado dois PS4 cada um do mundo... Eu não sei se já salva as contas dessa empresa porque eles estão sempre no vermelho. É, e o segmento smartphone deles tá um lixo. É, eles tiveram que até dar uma repaginada. Eles vão parar de vender celular intermediário. Então, você provavelmente vai ver aí só o topo de linha e os mais baixinhos. Você teve o PlayStation? O primeiro só. O primeiro? O segundo também, né? É, gostava dele. É. Até me bate uma saudade de quando ele tá lá guardado, encaixado. Pô, o Play 1 foi meu único videogame. Era bom, né? Meu mesmo mesmo. O Play 1 foi meio revolucionário, assim. O Play era do caramba. Eu comprei meio atrasado, assim. Gosta da Sony? Gosto. Vem boas memórias, pelo menos nos tempos que eu passei junto com ele. Quase não tá dando saudade do Andrei. Cadê o Andrei? Você não precisa de responder o que o Andrei responderia quando eu participo, assim. Cara, eu acho que a Sony vai ter que sacrificar algumas divisões se ela quiser sair do vermelho. Não dá pra ela salvar todas as divisões da empresa e sair do prejuízo. Ah, não sei. É que, assim, eles tinham aquela coisa de você aproveitar a qualidade de um pro outro. Então, por exemplo, você tem os Xperia, os Xperia conectam no Play 4 pra você fazer toda uma Xperia, assim. Mas, grande bosta, entendeu? Eu falo toda uma vez e ele diz, ah, não, grande bosta. É porque, eu não imagino alguém, tipo, tá, já que eu tenho o Play 4, eu vou comprar um Xperia. Quando o cara vai ver um smartphone, ele quer o smartphone que seja melhor pra ele. É, esse tipo de recurso extra, é tipo, já que eu já escolhi o Xperia, que bom que ele tem isso também. Uhum. Né? Não, tudo bem. Eu acho que também ninguém compra necessariamente o Xperia porque tem um Play 4. Um fator decisivo. Se é o seu caso, nos avise, assim. Tiago tá desinteressado. Vamos na próxima notícia que o Tiago já não tá ligando mais pra eles. Mas nós temos aqui que a AMD estaria desenvolvendo um novo chip para o futuro Xbox One. Sim, essa notícia que você fez duplicada. Aí eu fiz a minha original que eu publiquei uns dois dias antes. Oh my God. Tá bom. Oh my God. É, então, cara, deu uma vazada no currículo de um cara no LinkedIn. Ele deixou vazar que ele desenvolveu o chip, né, com a arquitetura Jaguar pros novos consoles dessa geração, da oitava geração e também uma versão dele com a arquitetura menor. É 28 nanômetros que a gente tá, né? Isso, é o que temos agora. E foi desenvolvido um também com 20 nanômetros. É, é o que a gente espera talvez mais cedo do que alguns esperavam. Você vê que já tem um ano, né? Já tem um ano. Já dá pra fazer isso. Aí é aquela história, né? Eu acho que sim. Não, não, não. Os consoles, os dois já tem um ano? Sim, acho que sim. A gente tá 5 de novembro, não saiu tipo... Mas tipo, quase. É, é. Até o fim do mês vai ter um ano. A questão é que a AMD já tá desenvolvendo, tipo, já... Quando saiu os videogames, a AMD já tinha chips de geração mais nova do que os chips que estavam nos videogames. Então não tem nenhuma surpresa de que eles iam trocar os chips. Eventualmente. Eventualmente. Só que, claro, o que acontece? Videogames não tem upgrade. Você coloca a nova geração, mas não quer dizer que você vai ter mais performance, porque senão o cara vai desenvolver jogo e vai ser uma loucura. Cada Xbox, cada geração funciona de um jeito. Eles aproveitam que ficou a litografia menor, eles conseguem fazer um chip menor, conseguem fazer um chip mais barato, conseguem fazer mais portátil. Então, pode ser que o Xbox venha, é muito provável que venha numa versão menor. E ele tá precisando. O Xbox tá horrível, cara. Aquilo é um caixote. Sim. E tá convencionado nos novos videogames o Slim. Sempre vem um Slim depois. Sim, exatamente. E veja que... E só pra lembrar que há um tempo atrás também tinha um cara que tava fazendo aquelas adaptações do Xbox One e do PS4 em versões portáteis. Colocando atrás de 22, com a chegada do Slim do Xbox One vai ficar mais fácil do que o pessoal sair carregando. Com certeza. Mas a questão ali... Primeiro, o Xbox é muito ar, né? A gente abriu ele aqui, ele é muito ar por dentro. Você guarda seu chinelo ali. É, você pode guardar outra coisa dentro do Xbox se você conseguir abrir aquele inferno de dentinhos fazendo... Vai ser esquentado. Diego tem trauma até hoje. Vai esquentar o chinelo. Vai ficar o chinelo quentinho para dias frios. É muito bom. Põe sua pantufa. Ela fica quentinha. Só que também é bom lembrar que se a AMD está fazendo uma nova geração de chips, nada impede que a Sony vá lá e coloque também e saia um PS4 ainda mais fino. É a mesma arquitetura. Exatamente. Eles são muito parecidos os chips. Sim. Então, nós podemos esperar... Não sei se é... É cedo para você querer ficar segurando compra porque está pensando que está vindo Slim. Cedo. Cedo. Exceto o Xbox One. O Xbox One é meio grandinho. Se der para pegar uma versão mais fina, eu gostaria. Não dá para esperar sair Bloodborne antes. Ah, é Bloodborne. Tudo bem. Vamos para a próxima. Senhores do Caído, essa notícia você que fez e ela fez bastante sucesso. Por que que você... Olha, abriu no site antigo. Está dando pau, gente. Coisa nova é assim. Por que que essa notícia fez tanto sucesso, Diego? Não, ela é tão boa ela se recusou a abrir no layout novo do site, inclusive. Lords of the Fallen... Aqui, ó. Chupa. Chupa. Lords of the Fallen... Ele chique ainda, né? No shield. Lords of the Fallen, ou como você gosta de chamar, os senhores dos caídos lá. Os senhores dos caídos. A gente jogou no 15 minutos. Link. Não está em 60 frames, mas está lá bonitinho, bem feito. Assim vocês não passam nota, né? Permanece sem ser craqueado devido a uma nova DRM exclusiva. O que é DRM? Então, DRM é aquilo que te impede de jogar o jogo que você comprou, às vezes. Quem não sabe... A sigla é não sei de cor. Mas a questão é que é aquela tecnologia que você usa... O Thiago vai pesquisar ali quando eu tirar o celular do bolso. É a tecnologia que impede de você usar conteúdos que não são seus, assim. É o bom e velho, é o anti-Jack Sparrow. E Lords of the Fallen veio com uma nova tecnologia e que até agora o pessoal não está conseguindo craquear. Não adianta você ficar tentando os craques, hackers e pegando os mil vírus. Digital Rights Management. Tá aí, ó. Gerenciamento de direitos digitais. Eu quase disse isso. Eu quase disse isso. Mas a questão é que não estão conseguindo craquear. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de coisa, sabe? Novas tecnologias desse tipo, contanto que não ferre como já aconteceu no passado com o pessoal que comprou o jogo. É, aconteceu em alguns títulos, a galera reclama bastante que a DRM é tão chata que o cara prefere baixar o pirata e instalar. Sério, você começa valida aqui, tem que estar online, não sei o que, desce um código, cadastra o código, abre, sério. No final das contas, é mais rápido. Tá, e o que essa DRM tem de diferente? Por que as pessoas não conseguem craquear Lords of the Fallen? Se eu soubesse que tinha de diferente, eu tinha... Não, eu não tinha porque não faço craques, né? Se alguém soubesse o que tem de diferente aqui, já tinha sido craqueado. A pior DRM é ter que usar o Uplay. É, Uplay, que é a DRM mais poderosa que existe. Você não joga. É, não, então, a questão aqui é que você que tá jogando não tá tendo problema nenhum pra entrar, né? Não. Então, tranquilo. O problema só que me irrita nesses casos é quando os caras ferram o jogo. Cara, minha armadura tá muito grande no Lords of the Fallen. Ele anda assim, ele dá um pulo e, ai meu Deus, ai meu Deus, tá pesado. O jogo importa a defesa da armadura, ela é muito grande, cara. Sim, tá da hora. Defesa, dá dois de defesa, mas muito grande. Eu não consigo matar os monstros difícil. Vamos para a próxima? Renda e lucro da Capcom caem devido à falta de novos jogos. Olha só, o Gabriel, quando eu tava mexendo no arquivo, né, pra gente fazer o videocast, o Gabriel falou que era uma boa fazer o gancho disso com o negócio das quedas da Sony, aí eu não lembrei agora e voltou assim, ficou essa coisa sem gancho. Ah, vocês queriam conectar uma na outra? É, gancho é bom, né? É um bom gancho. Mas, whatever, se virem aí. Olha só, renda e lucro, né, tipo, foi apelativo e saindo. Uma coisa leva a outra, mas, enfim. Não necessariamente, mas normalmente, sim. Não, se o lucro caiu, é porque a renda caiu. Não dá pra renda aumentar e o lucro diminuir. Não sei. Não faz pergunta difícil. Não, não dá. Na verdade, dá. Mas, ó, caiu tudo. Porque, simples, né? A Capcom, e o que o pessoal tem muita birra, é cadê novos títulos, cadê novidades Capcom? É, tem o Resident Evil Revelations 2. Que... O remaster do Resident Evil, lá, do GameCube. Ah, gente, remaster não vale, né? Né? Não, e foi uma puta sacanagem isso aí, porque Resident Evil começou no Playstation. Aí eles vão fazer um remaster exclusivo pro GameCube. Agora eu tô feliz que eu vou ter a oportunidade de jogar, dez anos depois. É disso. Bom, tanto que eu, na BGS, eu nem fui ver o Revelations 2. Não? O Andrei foi. É, o Andrei que foi. O que o Andrei acharia disso, Gabriel, você que tá fazendo costura de hoje? Eu acho que... Nossa ideia, ele ia dar um jeito de defender, eu acho. Bom, é, eu que adoro a Capcom, não tô muito em condições de defender. O pessoal nos comentários falou muito que é isso que dá, não tem Mega Man, né? E falando em Mega Man, quanto isso, né, o produtor do... O antigo diretor da série Mega Man agora tá com... Não, Shinji Mikami é do... enfim, é o... Esqueci o nome do... Keiji Nafune. Keiji Nafune. Ele tá com aquele projeto dele, o Mighty No. 9, que tá com mais de 2,8 milhões de... Eles reabriram o Kickstarter, né, pra fazer um DLC. Ah, até isso, agora chegou no Kickstarter. O pessoal já tá rasgando dinheiro em cima deles já. E o projeto vai e vai, tá contando com bastante colaboração do público, assim, também, estão sempre comandando... É o próximo Star Citizen, cara. É o novo Star Citizen. É o Star Citizen dos consoles. Se bem que ele vai rodar em tudo. Vai, ele vai rodar em tudo. Sim, sim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Então tá. E se não rodar pra uma plataforma, ele vai abrir o Kickstarter, ele vai rodar, né? O que que você abriu de... O que que você abriu de teclado tem tetinha? Não, o rodo de teclado do Tickpad aqui, né? Sim. Abrimos a próxima notícia aqui, que é do Gabriel. Gabriel, manda. Manda, olha só, brilha. Brilha, Gabriel, brilha. Glando. Uma ONG chamada... Porra, não devia falar o nome. Toda vez a gente diz pra alguém brilhar. A ONG Internet Archive, ela liberou quase 900 jogos de fliperama online na internet. Tipo, eles têm um... A ONG chamada Internet Arcade liberou 900 jogos de arcade na internet. Veja você. É Internet Archive, velho. Archive. 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 Ok. Como eles são responsáveis por fazer todo esse histórico da evolução da internet, eles pegaram também a parte dos jogos e começaram a colocar na internet e agora as pessoas podem jogar jogos antigos e clássicos como Street Fighter 2 ou Ghost and Ghosts. Ghost and Ghosts. Até o Bionic Commando que teve essa adaptação recente. O pessoal pode jogar também no... Joguem o antigo. O novo é horrível. Coz and Ghosts é muito bom. Esse tipo de coisa é legal pra quem jogou isso ter nostalgia e pra quem não jogou ter uma ideia do que era jogos. Pra quem não jogou não adiantar jogar. Sério, acho que sem uma boa dose de nostalgia pouca gente consegue jogar jogo antigo. É, é bem difícil. Mas é legal pra ver como é que é. Você não tem aquela coisa do tipo, nossa, olha como eram as coisas nessa época. Aí você joga cinco minutos e rita e vai embora. É, eu tenho essa coisa de olha como eu nasci nessa época. Que bom que eu nasci na minha. Geralmente é essa a minha reação. Tá ok. Então é isso. É isso. Olha, nós somos eficientes nas notícias. Eficientes e direitos. É a participação do Gabriel, a nossa raposa puladora. Não, o problema era o Andrei. Então, olha só. Essa semana tivemos análises interessantes aí. Nintendo bombando no site agora, bombando, né? E vão se acostumando porque a Nintendo vai emendar daqui pra o ano que vem vai emendar com um em cima do outro. É, e aí a gente já tem Hyrule Warriors no site. Aquela mescla entre Dynasty Warriors e Zelda, né? Dynasty Warriors no universo de Zelda. É... Eu vou eventualmente abrir ele. Deu pau. Deu pau. Olha, bem-vindo. Eu tenho certeza se foi uma nota boa porque foi o Luiz que fez a análise. Não, não foi tão boa, não. Foi sete. Seis ponto nove. Seis ponto nove. É, não foi uma nota tão empolgada assim. O que é estranho vir do Luiz, né? Não sei mais. Né? Pois é, agora me deu medo se o fanboy não tem uma nota boa. É, então, falando em fanboy, a outra análise é de Call of Duty e Advanced Warfare. E? Também tá aí no site. E aí, sim, rolou uma puxação de cima. Não, aí rolou. Rolou um... O cara, tá demais. Você consegue. Aqui pra mim tá bugando tudo. Tudo que eu abro abre é diferente. Não. Não tá abrindo link da ONG. Ou tá linkado errado. Vê se o link tá certo. Porque eu fiquei copiando as coisas. Aqui está. Foi o nove, né? Foi o nove, ó. Notão. Exatamente. O nosso analisador gostou das novidades e falou que é o código que os outros códigos deviam ter sido. Enfim, dá uma olhada nas análises. Exatamente. E o gameplay de você já deu pra ver que tava bacaninha. Gostei, simplesmente, da bomba que vai sozinha. Sim, pro André é ótimo. Ele não joga uma direito. Olha só. Eu vou ser justo com ele porque se tem uma coisa que eu nunca soube usar na minha vida é uma bomba. Não, vamos ser justo. O Diego vai ser justo com o André porque se tem uma coisa que ele faz é amarelar na hora de gravar. Ok. Nós já vamos comentar isso também, né? Daqui a pouquinho nos reclames do Plim Plim. Olha só, é o seguinte. Próxima das análises. Tô jogando Lords of the Fallen. Recebemos aí Assassin's Creed Unity. Exatamente. E hoje vai rolar uma do Just Dance. Você tá jogando Civilization. Estou tentando jogar Civilization. O Beyond Earth. E eu tô fazendo Borderlands Depressico. Olha só, Gabriel. Vai estrear também. Não sei o notebook. Olha só, 12 e meio. Não sei o que paga. A gente vai capturar as imagens no PC daqui, tá? Vocês não vão usar. É, pode esperar. Porque eu não vou ver o jogo na pior resolução. Sim. Legal. Fiquem de olho pra sair essas próximas análises. Agora é o momento que muitos de vocês saltam direto para ele. Vamos comentar os comentários. Comentários comentados. Comentários comentados. Fale três vezes bem errado sem errar. Exatamente. A pergunta da semana passada foi a seguinte. Você não lembra de cabeça, né? Sabia? Nós perguntamos pra vocês qual era o tipo de vestível que vocês preferiam. Se vocês se interessavam, é? Exatamente. Nós pedimos se você queria um daqueles complexos como o Google Glass, se você queria algo mais ou menos, mais discreto como um smartwatch que faz mil coisas, ou se você queria um smartband, que é praticamente só uma... Às vezes não tem nem tela que só fica aqui no posto. Que o Diego, graças a Deus, não tá usando hoje. Que eu não tô usando hoje. E o... Eu não me importo. Que era a nossa terceira opção. Antes de dar o resultado, as enquetes, vamos comentar alguns dos comentários. A gente vai... A gente separou, assim, uns dois de cada pra ficar igual. Não quer dizer que tenha mais desse, mais aquele. O mais aquele, mais desse. Esse aqui a gente vai falar depois do... Exatamente. Começamos, então, aqui. A galera que queria algo do estilo do Google Glass. Foi difícil achar. Isso que é irônico. Vocês vão ver depois o resultado. Sim, é irônico. Mas nós tivemos o comentário do Mefiano no YouTube que ele disse o único vestível que eu tenho algum interesse é o Google Glass. Os demais não chamam a minha atenção. Não uso relógio. Eu também não uso relógio. Eu uso óculos, mas eu não quero o Google Glass por causa disso. Nossa, gente. Liquidie, que lá do Adrena, comentou que ele quer o Google Glass. Seria ótimo eliminar várias etapas entre você instalar a GoPro e filmar, salvar no computador, editar vídeos. Estou apostando que o futuro... Que no futuro ele dará conta disso tudo. Aí que tá. Ele tá querendo um vestível que já faz muita coisa mesmo. Ele já tá... Eu acho que o Google... Ele tá pensando em mais ainda. Eu tenho visto o pessoal falar bem do Google Glass quando já tem uma ideia do que vai usar com ele. Ah, tipo, sei lá, o cara trabalha num estoque e precisa ter informações sobre o que ele tá movendo e o Google Glass consegue fazer isso. Ele já imagina na prática da vida dele o... Mas eu acho que isso é qualquer um, na verdade. Você gosta do Google Glass, Gabriel? Nunca se quer pensar em usar pra falar. Qualquer coisa na cara. O Google Glass, eu acho que ele é o gadget do maior potencial. Ele é o cara dos potenciais. Ele tem tudo pra ser cheio de coisa bem legal ou tudo pra ser cheio de coisa bem ruim. E aí ele descarrega em quatro horas. Exatamente, entendeu? Ele tá tudo no universo do potencial. Exatamente. Eu quero pra gravar o videocast. Gravar o videocast em primeira pessoa. Eu quero pra gravar o... Não. Olha só. O pessoal que quis o Smartwatch. Nós temos o segundo grupo. Então, nós temos o Julek D. Julek D, eu acho. Julek D. Puta não, Julek D. Que comentou isso no YouTube. Só fazer um pequeno... Eu tentei tomar... Eu que escolhi os comentários, tá? Me xingem. É, ele que você tem que... Eu tentei tomar um pequeno cuidado de não repetir. Pessoal que comentou se repetiu, paciência. Mas se eu vi um cara e lembrei que ele já tinha ido na última, eu não peguei. Não se ofenda. É pra gente poder variar bastante a galera. O Julek D falou o seguinte lá no YouTube. Eu compraria um watch. Estou interessado no Moto 360. Que chegou no Brasil ontem. Por 799 reais. Entonação bonita. Essa sua, Julek? Você fala que é uma entonação bonitante. Chegou por 799 reais o Moto 360. Tá interessado ainda? Tá interessado ainda. Agora eu quero ver. Falar que tá interessado e parcelar isso no cartão. Mas a pulseira da Microsoft também me interessou sobre a bateria. Eu não me encomendo. Eu não me encomendo em autonomia. Ninguém se encomenda, tá? Ninguém faz isso. Em autonomia de um dia. Já que vou tirar para dormir, não vejo um problema em colocar no dock para carregar à noite. Ah, tá. Ele quer dizer que não se incomoda. Olha o bullying. Ah, não. Eu acho que foi autocorrect. Coitado. Mas ainda não vou comprar. Como esse... Ah, ele não vai comprar. Não vai abrir a carteira. Não, te decide, meu filho. Te decide. Como esse é um produto novo em um ou dois anos deve ter uma melhora muito grande. Tá correto você. E, inclusive, diminuição no preço. Esses primeiros lançamentos são tipo um beta. Vou comprar quando os produtos já estiverem mais polidos. A palavra preferida da tecnologia é ficar polido as coisas. Exatamente. A questão é... Dessa da Smart Band, eu estava achando... A Band, né? Da Microsoft. Eu estava achando legal até ver a primeira foto no pulso de alguém. Cara, ele sobra muito para os lados, cara. A Microsoft fez um calha massa. Tá, mas fala disso quando foi da Band, isso do Watch ainda. Ele se interessou pelo Moto 360. É que ele falou da Band, mas... Ele falou da Band, ele está passando. E o nosso próximo, que é o Riquel e daí dois oitos, que comentou lá no Adrena. Dublo Riquel aí, Gabriel. Faz com o estilo. Eu tenho interesse no Smart Watch ou Band. Voz engraçada. Só comprarei quando tiver esses três itens. A prova d'água, bateria de pelo menos uma semana, um semana, como está escrito aqui. E preço máximo de 50 dólares. Sim, você não vai comprar. Você não quer, então. Eu parei na bateria de uma semana. Você não quer. Mas o preço de 50 dólares, pô, aí até, né... O AliExpress vai te enganar muito bem. A AliExpress e DX.com já tem isso. Chega daqui a um mês. Vai ser a Kindle Band. A Kindle Band. É, meu filho, acho que não. A galera aqui focou direto na Smart Band. Eu escolhi esse cara porque ele tem um dos melhores nicks que eu já vi na minha vida. na minha vida. Eu tenho 27 anos e esse é um top 5 fácil. O Viola Baiano lá no YouTube... Eu não vou fazer sotaque porque é bullying. O Smart Band, pois é, alguns recursos e teria o do Microsoft, pois é funcional e tem a Cortana. Ele curte a Cortana. Mesmo porque se quer muitos recursos, você já tem um smartphone que no Brasil é caralho. Pois é, pois é. Vem por aí. Bom, ele se interessou pela Smart Band porque ele acha que já tem muitos recursos do smartphone, que apesar do Brasil ser muito caro, fica uma crítica solta no ar. Eu quis ofender. Não que não seja verdade também. Eu não usaria uma Smart Band porque eu acho meio do Shbeg, para ser sincero. Mas fora isso, eu converso um pouco com essa opinião do Viola Baiano nesse sentido. Que é, tipo, você já tem muitas funções no seu smartphone e em outras coisas, então é legal você ter uma que agregue um pouco menos de funções, né? É, exatamente. Uma coisa rapidinha. Que seja um pouco mais direcionada. Essa é a minha opinião. E a Cortana tem que aprender a falar português porque senão é fogo. Demorou. Porque já é muito estranho conversar com o eletrônico se tem que ser em outra língua e ficar mais bizarro ainda. Faz aí o Diego no Adrena. Ah, o Rafa.prebianca Tô confuso. Que comentou lá no Adrena. Quem sabe uma smartband pequena e discreta além de uma boa bateria. Este vestível seria algo que eu poderia comprar. Tudo depende da bateria. Eu só bateu bastante nessa tecla da bateria tanto com o smartwatch quanto com o smartband. O Google Glass ninguém se encarnou antes de falar na bateria. Porque já sabe que não vai dar. É, eles já sabem que se ferram nessa parte. E agora tem o... Você escreveu um xingamento aqui. Não, não quero e... É, exatamente. O João é ofensivo na sua forma de escrever. Não estava na enquete e não estava assim? Não. Como se já não bastasse a quantidade de Gabriéis nesse vídeo o Gabriel Leonardo do YouTube disse Detesto vestir qualquer coisa além do necessário. Ainda não. Ainda de sunga. Só cobre o necessário. Todo mundo tinha na cabeça. Ultimamente tenho evitado até carregar meu smartphone e meus documentos nos meus bolsos para me sentir mais à vontade. Cuida com a blitz, rapaz. Cuida com a blitz. Gosto da proposta dos vestíveis inteligentes mas se o básico eu já não uso não vejo sentido não vejo sentido pagar 600 reais ou mais para algo que vai ficar na gaveta. Se você não usa você não usa, né? Quem anda de sunga não curte vestível. Smart sum. Smart sum. Smart sum. Smart sum. Tá aí. Só a favor, só a favor. E o outro? O Eric N7 no Adreno ele comentou assim não me interessa não me interessa pelos vestíveis não consigo ver principalmente sua utilidade justificando o custo me parece que lançaram pela necessidade de inovação uma tentativa forçada de impor uma necessidade nos consumidores mas não vejo isso apenas como algo negativo esses vestíveis podem servir como janela como ponto de partida para boas ideias que eu realmente concordo só tenho pena dos early adopters assim, nenhum vestível nenhum vestível até agora foi lá e disse não, é para isso que você precisava dele é sempre coisa inútil e você tem razão tipo, já está saturando o mercado de smartphones eles precisam te vender outra coisa como qualquer gadget todo gadget surge meio assim, sabe? ele vem olha quantas funções tá, mas para que serve? olha quantas funções aí o pessoal vai usando e começa a adquirir necessidade num negócio que não tinha porque eles precisam porque eles pagaram 700 reais eles precisam ter uma justificação consumo gera necessidade assim como necessidade gera consumo hoje eu preciso postar no Instagram todo dia é, esse é o Thiago e agora um exemplo quando o Facebook surgiu ninguém precisava checar o feed de notícias todo dia onde as pessoas precisam esse é um exemplo prático antes do WhatsApp ter as duas risquinhas azuis ninguém precisava saber se a pessoa não eu vou continuar não ligando para isso e olha só eis o resultado da enquete o Google Glass que foi tão difícil achar um comentário favorável é ele ganhou disparado 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 tipo 48% quase 50% então cuidado porque as pessoas que gostam do Google Glass elas são silenciosas imortais as pessoas com o Google Glass ficam sem bateria elas vão estar com o Google Glass só cuidando assim só bem quieto até acabar a bateria 10 minutos e em segundo lugar está quem eu achei que ia ser o primeiro lugar que é que nenhum parece interessante 29% das pessoas o Google Glass deu 48% na sequência nós temos as smartbands que ficaram com 13% e olha só onde a maior parte das empresas está jogando todos os seus dinheiros as smartwatches só a 10% eu achava que o smartwatch ia ficar em segundo e eu achava o segundo ia ser primeiro ninguém se importa a julgar pelos comentários realmente parecia mesmo eu não tinha pensado no primeiro mas eu estava no smartwatch ia ser segundo você não sabe quem vai ser o primeiro mas você já sabe quem é o segundo como somente funciona eu como por fora das beiradas exatamente então smartwatch não se cria no Adrenaline outro comentário que foi bastante recorrente foi cadê a Ogra 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 eu não prometo para essa semana sério? o que aconteceu? lançamento do site a Ogra era para voltar nesse fim de semana mas como o Thiago é meio incompetente a gente não vai prometer nada deixa eu tirar ela aqui do meu bolso espera aí a Ogra mais uma edição da Ogra já foi filmada ela está em edição a Ogra tem uma edição pesada principalmente esse último episódio esse último episódio dá um pouco mais trabalho dá muito trabalho mas logo sai gente quando der deu fica tranquilo meu filho nós já estamos treinando para o próximo game exato eu falei o esforço o próximo game já está decidido a gente já está treinando para ele esse já foi gravado logo sai olha só como prometido pergunta para a próxima semana vai entrar na enquete logo depois desse videocast ir ao ar a gente vai atualizar a nossa enquete com a nossa nova pergunta como o GTA V tem visão em primeira pessoa agora Call of Duty Advanced Warfare saiu nessa semana não acabou de ser lançado e já que falamos de Ogra também que tem a ver fica aí a dica fica a dica fica a dica qual sua franquia preferida para jogar FPS nós temos aqui listados são franquias então pensamos games que tem mais porque FPS tem um milhão a gente pensou em franquia mas a gente separou a primeira é Fair Cry nós temos a dupla histórica ou Battlefield ou se você prefere Call of Duty Code Halo 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 2 Halo 3 Dani Halo Halo 3 Bioshock Bioshock tá saindo agora Halo 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 Bioshock Bioshock que é para o cara que não quer multiplayer esse é o game nosso mais autista aqui em redo nós agrupamos todos os games baseados na Source Engine como os Game Shooters se você gosta de Half-Life ou então CS é o único shooter que você tem Left 4 Dead Team Fortress Team Fortress Portal não é uma nada você dispara mas não outros você não se sinta minha favorita é minha favorita é outros então você votou outros você faz aquele comentáriozinho maroto para a gente qual é o outro e claro votando em qualquer um desses por favor justifique nos comentários porque você gosta mais desse FPS semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa selecionar alguns e falar olha fulano preferiu esse que bom a gente não vai fazer bullying a minha voz é engraçada de nascença genética não faz bullying culpa dos meus pais tá mais no nariz né deve ser acústica fica ruim faltou meu Deus faltou alguma coisa? não faltou nada é o que tem pra hoje? querem comentar o que vocês estão jogando? vamos comentar o que eles estão jogando esse videocast foi muito efetivo até demais o que você está jogando lá na sua casa além do Borderlands que você já falou que está jogando pô eu tenho você joga na questão do notebook velho bichinho zoado já que você está jogando notebook eu estou jogando Farmville? não paciente Spider campo minado space cadete simbó simbó eu tenho jogado estou terminando o primeiro Darksiders ah o primeiro Darksiders pegou na promoção do Halloween da Steam? eu já tinha pego num bundle anterior eu peguei na promoção do Halloween da Steam os dois por 14 pila bom vem com os DLCs também é com os DLCs quase que eu cumpri eu comecei a jogar o primeiro mas eu fiquei de saco cheio estou terminando estou terminando estou achando o enredo bem interessante não me lembro ter visto um Hacking Slash desenvolvido a princípio multiplataforma que rodasse tão fluidamente no PC na minha opinião ele é muito otimizado ele roda em qualquer coisa que eu olhe está sendo bem divertido é o que eu tenho jogado ultimamente mas ele no seu âmbito pessoal e você Diego? eu no meu além da review que eu estou aí jogando o Star Citizen estou tentando acertar aquilo lá não é Civilization que você está jogando como você está jogando Star Citizen? como você fez isso? calma, calma como que ele conseguiu? eu me confundi de games PC eu me confundi de games PC é o Civilization Beyond Earth estou tentando entender ele porque a galera que veio dos outros Civilizations está um pouquinho perdida porque mudou tudo você não começa sendo, sei lá, egípcio você começa no espaço o que é bastante diferente estão jogando também jogamos mais o Thiago do que eu muito Evolve que impressões, Thiago? você teve mais horas que eu está divertido eles vão ter que melhorar muito o tempo de load é, eu diria que eu joguei mais o loading do que o jogo sem mentira sem mentira pelo amor de Deus a pessoa que está com o cachorro tem que saber jogar porque pelo amor de Deus usa o cachorro todo mundo tem que saber jogar se tem alguém zoado no time ou como monstro é uma partida chata horrível então, isso que é o detalhe Left 4 Dead você podia ter o âncora no time cada time podia ter o âncora e ele se identifica não, Luiz Diego, Diego, Diego Luiz começou Ghost Reckon cara, foi muito louco aquele dia o Luiz a gente só falava bobagem pelo microfone e o Luiz só chamava a gente para dizer Mad Kit aí a gente ficava falando merda, merda, merda e ele atravessava a gente gente, Mad Kit não, e lá na frente e aí o Steam dele bugava e jogando com a gente dizia que ele estava jogando outra coisa cara, muito o que mais está jogando depois o Devolve não, cara, eu joguei bastante coisa estou jogando Broforce com a galera lá de casa é divertidíssimo jogou Broforce? já, e também aquela adaptação comercial Spandau Bros muito bom divertido deu pra ver que o Gabriel se anima em qualquer coisa que no notebook dele consiga mudar Broforce! Broforce! vai no Pfizer! vai no Pfizer! pode no Pfizer que eu não sei se roda sério sério o que mais? deixa eu ver eu juro que eu estava jogando mais alguma coisa eu baixei é tão legal que ele nem gente, é que cara muito lançamento de smartphone muita coisa não dá tempo pra fazer mais nada e estou treinando o jogo secreto que é o nosso próximo já tenho três partidas eu estou tentando instalar ainda o jogo secreto não vai mais abrir nossa, está tão lento aqui de download eu estou jogando monografia tem alguém que tem que entregar um TCC monography simulator monography simulator é, no life simulator mas quando dá um tempinho eu estou jogando um pouco de The Darkness 2 peguei também na promoção de Halloween da Steam é um FPS diferenciado estou gostando da história estou gostando muito do trabalho da dublagem tem gráficos excelentes é bem aquelas coisas escondidas nunca ouvi falar desse jogo e ele é bem legal eu ouvi falar que esse jogo é uma adaptação de uma história em quadrinhos é, isso é uma adaptação de uma HQ uma HQ antiga até dos anos 80 se eu não me engano que existe até hoje inclusive é da mesma produtora que faz Witchblade inclusive tem uns crossovers mas está sendo um jogo legal Vertigo? não é vai e volta acho que começou na Image Comics acho que era Image eu sou bem com isso é mas é isso aí é um jogo legal e estou jogando o Lords of the Fallen vai sair a análise dele e o Assassin's Creed isso aí a gente já falou sim, você está com uma armadura muito grande a gente sabe é a minha armadura é maior que a sua é a gente se vê na próxima semana eu não vejo vocês vocês nos veem esse foi o vídeo de Games Adrenaline não deixem de participar da nossa enquetezinha aqui por favor comentem as nossas perguntas e tal e quem não quiser perder as próximas participações do Gabriel pode seguir o canal para não perder os novos vídeos exatamente clique, compartilhe curta onde você ver algo sempre clica, clique e acabando o vídeo vai vir na nossa cara sugestão de vídeo novo então se vocês tiverem sem nada para fazer quiser navegar no site a gente tem vídeos muito legais aproveitem nossos novos layout ele está muito legal nossos novos layout tchau tchau senhores sejam bem-vindos ao videocast Adrenaline dessa semana hoje o nosso tema vai ser tech no nosso revisamento aí games e tecnologia tecnologia é a bola da vez eu sou Diego Kerber estou acompanhado pelo sorridente João Gan aqui à esquerda do vídeo que está rindo da bola da vez e a minha direita e esquerda eu esqueci ele está na direita